E aí, sabe qual que é? E aí, capixaba E aí, FM6 E aí, b-boy, grafiteiros E aí, DJ Despera do céu Aqui está presente E aí, tamo junto Inspirado em mobjip Intenção de honrar esse beat Esses boys só querem ser o great beat Sujando a minha city Digam que rap é um kit Abre a boca pra cantar Imitando a voz da beat Um pouco de cada Só não conhece o grafite É pichador Pare antes de me hit Google só se for pra digitar Foca e o kit Então só que mais dicas Que abri seu Honda City Guarde seus palpites Oh, shit, foca e o beat Pop só curte hit Quero ver segurar Que essa letra é dinamite Tô cheio de apetite Você é o que transmite Codite que eu tô longe De aceitar o teu convite Foda-se Você e toda a sua elite Socialite Mais preocupada com celulite Farto dessa merda E é bom que alguém apite Eu não paro de falar E esqueço o meu limite Capite? Macrofono tá no beat Flutua em cima da track Pela saco da xilique Quando vê os moleque A tinta pigmenta a pele Rap tatuei na alma Vacilão, pede perdão Na cobrança pede calma Evolução requer pesquisa Mano, não conto com a sorte Meu bonde é olabanca Lá da Serra, zona norte Só os fortes sobrevivem Só soldado guerrilheiro MC, DJ que risca Os b-boy, os grafiteiros Pichação não é marginal Nem poluição visual A sociedade não entende A questão espiritual Quer brincar de fazer rap Tira a onda de underground Isso aqui não é brincadeira Rap não é o seu playground Tipo Loki Samurai Babilônia não me atrai Tá tipo retardatário Sempre ficando pra trás Aparto o brigo igual feijó Porque aqui não tem melhor Eu trabalho e sobrevivo Do meu próprio suor Velocidade de Dysonics Ricks eletrônicos Rabiscado igual comics Escutando Onix Tô fora da sua disputa Bando de filha da puta Vê se entende a nossa luta Menos Bambi, mais Laku Dentro do ônibus Desço no centro Entro no espaço E no fone de ouvido Um quase morto Meu rap anônimo Eu me concentro Pessoas não se cumprimentam Amor em vitória Quas morto Policiais de moto Em minha direção Eu noto No bloco de nota a nota Um quadro na praça 8 Eu vou levar seu calton Levar esse beck E autuar essa quadrilha No artigo 288 Guarda de farda Conto de fadas Só usa arma Pra foder os outro Mas não os louco Atrás de um troco Queimando um toco E o crime é DJ Jack Nas quadradas De um lado pro outro Sem falar da TecPix Quero um par de TecMix Moqueca Bix Complexit Vix Master e Mix Melhor pensado As vezes antes De falar da gente Dois tipos de MCs Eu só conheço os emergentes Sangando na frase Fiz o pesado nas caixas da base Rap de moda Fruta podre Uma triste fase Tipo um pião na viagem MC paga de reino Tabuleiro Torrateiro Vou pro cheque mate Esperam que eu me mate Chutando a bunda de comédia Rima de comércio Direto pra Marte A nome é de bate O hip hop é meu padrinho No caminho do assassino Tipo Luca Braze Tô igual kamikaze Guerra fria Sangue frio A vida é só uma passagem Na rima sem massagem Na mente alta a voltagem Na eslima a cabeça da Dilma Vou cortar Não adianta tentar na chantagem Que eu levo na vantagem Tipo um antigo samurai Não me corrompo Minha honra é minha bagagem Na Babilônia as engrenagem A tropa de choque dos corpos Crânio ouco Corporação da Luz Ainda bem que eu faço parte De um tipo de coletivo De cérebros criativos Que tem como objetivo Se opor ao negativo O abuso do adjetivo Pesado e psicoativo Só não tenta atrapalhar os amigos O bonde dispensa a lorota Nem fecha com ideia tota E a correria é viva Não tem correria morte Chego e meto o pé na porta Assumo todos os meus compromissos Enquanto você aborta Eu quero um conselho a nota Sai de trás da porra do teclado E vem pro hip hop fazer a revolta Aqui não tem patente Capitão e nem tenente Só soldado combatente Munido de ideia quente O tiro que sai da gente Atinge o oponente Transformando o adversário Em indivíduo consciente Despertando neurônios durmentes Aliste-se no exército Da grande guerra Da revolução da mente Fechei fechadão com os cara sério Que menos fala e mais age Preocupado com o critério E não vivendo os faz de traje Tá levando o rap a sério Tô vendo suas viagens Com essa sopa de letrinha Tu tá trampando na margem Você vive a parada Procura pesquisa Quando pega no mic o coração Mais forte puta Questão de ter rabisco Vivemos pela essência Na escuta das antigas Procurando referência Preocupado com a mensagem Que tendia a ser passada Pois o rap é nossa vida Em minha última cartada Poder viver da parada Sem medo de quem me afronta Só não quero passar fome Deixar de pagar minhas contas Espalhando por todo canto Rap do espírito santo Fecho na periferia Também na praia do canto Projeto boca a boca Onde o rap faz por onde E ninguém marca a toca No meio de tudo fechado Com os mais imundo Vi coisa de outro mundo Mas não deu o que falar É um coletivo É o bonde É o conjunto 45 segundos E bota o beat pra rolar Bem-vindo a rua Pista que aqui te despista Que abri tua pista Me ensinou a vistoriar Melhor ser algum tipo De desconfiado Que no fim das lutas Não vai vir a remediar Mas o rap me ensinou Mais do que qualquer escola Me ensinou que é postura E não só fica de marola Não adianta vir tentar Falar o que penso Penso mais que cê pensou E eu ainda que sou lento Rapá DJ MC Palavra junto ao beat Mas não esqueci DJ MC B-Boy grafite Júri Tecniques Esse é meu kit Valeu macrofono Mais uma vez por esse convite Sabe igual que há? Preste atenção meu irmão Rap é igual a vida 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 Ritmo Tô tipo louco Contamina pelo som Inmulti Vamos lá Trin né 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1